Hoje dia 13 de dezembro de 2023, pensa num cara azarado. Azarado por quê? Por culpa de quem? Minha mesma. Eu moro aqui no Riacho Machado e comecei um trabalho aqui na comunidade. A minha primeira definição foi proibido mentir. A segunda é lógico, mostrar a verdade, doa quem doer. Qual foi o meu maior erro? Foi fazer cidadania e mexer com políticos. Tudo o que eu faço é verdade. Eu assumo tudo o que eu faço e moro aqui na rua Adriano Gonçalves. O fato é, 14 anos, quase 15 anos depois, eu estou tomando no fiofó por conta do meu jeito de ser. Jeito de ser. Vários processos. Não tinha advogado até ficar sem salário. Quando fiquei sem salário, arrumei o advogado. O fato é, há três anos eu alinhei com todos. Não falo mais mal de ninguém e não mexo mais com política. Fui candidato a deputado federal só para mostrar para você, cidadão, que o cidadão não vale o que come. Não vale o que come. Não estou falando todos, mas a maioria não sabe votar. Por quê? Nesses processos, tem um cidadão, que eu não vou falar o nome, que eu não quero mais saber de falar de político, que está tirando o meu salário. Falei com o nobre vereador, vou falar de novo para ele ver se ele consegue tirar esse cara. O fato é, hoje, dia 13, eu tenho esse mandato de prisão. Adivinha de quem? Do TSE. Eu posso ser preso. É lógico que eu não vou ser preso. Eu vou pegar aquele semi-aberto, né? Vou ficar em casa. Eu já fico em casa o dia inteiro. E à noite eu durmo. Sai o dia seguinte para ajudar você, cidadão. O fato é, além de chegar esse mandato de prisão, também chegou esse valor para me pagar. 1.600 reais. O fato é, eu tenho a minha conta bancária no Santander, do meu salário. Coloquei o dinheiro na conta lá, tiraram o salário. Justamente com quem eu falei, para falar com a pessoa para tirar esse processo. Por quê? Eu não falo mentiras, eu falo verdade. Mas falar verdade ou mentira para um deputado, vereador, é a mesma coisa que se você não tem, se você é um cidadão comum, você só se lasca. O fato é, me lasquei. Fiquei sem salário. Como é que eu vou pagar agora esse 1.600? Se a justiça elevou 2.200 do meu salário. Pior. No processo não tem nada de tirar, mas eu não vou falar sobre isso. Vou falar o seguinte. Meu nome é Lourival Delferno. Não vou desistir. Vou continuar. Só fazendo como há três anos cidadania. Estou com o vereador, estou com o vereador Gilson Barreto. Mas eu não quero ajuda de ninguém. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Quem procurou essa história fui eu. Então é eu que tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Se você é vereador ou deputado e quiser me ajudar, aí eu aceito. Porque você está no poder e você ganha dinheiro. De cidadão comum não quero ajuda de ninguém. De ninguém. Nem tente me ajudar que eu não quero ajuda. A não ser que você seja um deputado, vereador ou alguém esteja no poder. Aí eu aceito. Aceito de bom grado. Mas o fato é, mexer com política, meu amigo, com político, é a pior coisa que você pode fazer, ainda mais hoje em dia. E olha que eu falo e mostro a verdade. Doa a quem doer a verdade. Que cada vídeo que eu faço é um ofício.